A democracia parece que ela leva a esse crescimento do Estado. Como é que a gente faz para impedir esse tipo de coisa? Porque eu fico imaginando, né? Ah, falamos aqui de monarquia, que poderia ser mais interessante. Mas você consegue enxergar, Bruno, por exemplo, a gente voltar a ter uma monarquia aqui no Brasil, depois que já foi retirada? Eu acho que é muito difícil de algo assim acontecer. Mas como melhorar, pelo menos, né? Se na sua visão também não tem como acontecer. Talvez até tenha, segundo o que você pensa. Mas como é que a gente poderia melhorar, na opinião de vocês, essa questão da democracia, para que a gente não tenha esse crescimento sem limites do Estado? Olha, eu acho que não tem jeito. O negócio é ter dinheiro fora do país e se der problema vai embora. Tá tão fodido. Bom, no fundo isso não é só um problema da democracia. No fundo, o problema criado da democracia é permitir que pessoas se elejam, estejam lá mantendo ou piorando um sistema que já é ruim. Se você me perguntar se tem jeito, eu já achei que bastava mudar incentivos e você ter uma elite política melhor, uma cultura política melhor, que você conseguiria botar pessoas melhores. E claro, teria que mudar tudo, né? O sistema eleitoral, primeira coisa. Voto distrital, esse tipo de voto atual, o sistema eleitoral, as regras eleitorais... Terríveis. Jamais... O voto distrital seria isso, você votar no cara e o voto ser do cara, não da legenda. É, mas o... E o voto, você vota por distrito. O candidato é do seu distrito. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, um candidato a deputado federal, você não vai votar no sujeito... Você que mora na capital, você não vai votar no sujeito que é de Ribeirão Preto. Né? Isso... Porque é um sistema muito bom para aqueles candidatos que não têm uma base eleitoral forte. Porque dá trabalho. Você conquistar o voto no seu distrito eleitoral, você convencer as pessoas que estão ali, dá trabalho, mas é o melhor sistema, inclusive, porque é um sistema que permite que aquela sociedade daquele distrito cobre da pessoa. E também ele entenda aquela realidade e ele saiba quais são os problemas para ele, de fato, conseguir contemplar aquela população. Muitos... Muitos não, mas alguns candidatos, por exemplo, que foram campeões de voto na última eleição para deputado federal, pelo estado de São Paulo, quando você vai ver o mapa eleitoral desse candidato, está tudo pulverizado. Tem voto espalhado por todos os estados. Provavelmente esse campeão de voto teria muita dificuldade em se eleger se fosse pelo distrito. Isso garante que os melhores chegam ao poder? Não. Você corrige uma distorção e aí vai depender, obviamente, da sociedade cuidar disso. Mas o meu grande problema é que nós vivemos, desde 1889, num sistema, numa forma de governo, muito ruim e revolucionário. E, portanto, tudo que compõe esse sistema, do ponto de vista revolucionário, ele foi feito para dar errado. O que foi feito para dar errado não vai dar certo. Então não adianta a gente... Imagina você estar numa casa e tem problema de encanamento em toda casa. Você vai ficar trocando... Você vai ficar trocando o cano do canto e não troca tudo? Quer dizer, você vai ter sempre problemas. Então eu não tenho mais essa ilusão a respeito do modelo brasileiro. É essa bosta e vai ser essa bosta mesmo. É bem por aí. Eu não acho. Essa mensagem é animadora, né? Encerramos agora o nosso podcast com a sua saída. A esperança, Bruno? Não. Não, mas é um choque de realidade para a gente usar também o que a gente tem para se defender. Tem o Jim Sharp, que é um teórico político, escreveu, inclusive, sobre democracia. Ele tem uma tese da política como... Ele pega as regras do jiu-jitsu para a política. Ele está falando de transformações como o golpe de Estado, como é que a sociedade pode fazer para impedir um golpe de Estado ou se um golpe de Estado for... Enfim, levado a cabo. O que a sociedade pode fazer para evitar que esse golpe de Estado se realize e se mantenha? E é uma coisa assim de... É uma reação não agressiva. No fundo, você pega o jiu-jitsu, que é uma arte marcial que usa a força do adversário contra o próprio adversário e, portanto, se você não tem muita força, você consegue, por meio de usar a força do adversário, por meio de alavancas, etc., fazer com que essa força contra você seja usada como seu adversário. Mas eu peguei, então, essa tese do jiu-jitsu político e eu treino jiu-jitsu já há muitos anos, é um esporte que eu amo. Não parece, mas ele é faixa preta de jiu-jitsu. Não, é marrom. Ah, é marrom, dá no mesmo. Eu gostei do comentário. Não, por que que não parece? É porque ele é muito perigoso, né? Por que que não parece? Quanto mais perigoso, mais controlado, cara. Se você precisa ficar falando que tem poder o tempo todo, você não tem poder, de fato. O cara que tem poder é aquele cara que bota medo nos outros só de olhar. Aí eu peguei essa ideia, né, que ele trata de uma coisa específica, do conhecimento que cada cidadão deve ter, mesmo que básico, da política, para se proteger de, às vezes, um sistema que sempre vai ser ruim. Como é que você protege em relação a isso? Por exemplo, o trabalho que você faz de investimento, de ensinar as pessoas a viver de renda, você está falando o tempo inteiro disso sem que isso seja a pensagem principal. Como é que você lida com problemas econômicos, com um modelo político que ele vai sempre produzir crises econômicas? No fim das contas, seria isso mesmo que a gente falou, né? Compre bitcoin, compre dólar, faça sua reserva. Uma das decisões que você toma na sua vida é aprender a gerir o seu dinheiro é uma das formas de você usar um jiu-jitsu político. Porque, mesmo que as regras mudem, a forma de você, obviamente, gerir, mas também ampliar o seu patrimônio, é uma maneira de você defender das oscilações econômicas que vão existir. E há outras, né? Uma das quais você não confiar, você não ter a ideia de que uma promessa de um político necessariamente vai se tornar realidade. Não, é o título do seu livro, né? Pare de acreditar no governo. Isso é um lema que é pra vida, né? Foi ele que escreveu, por isso, né? Independentemente de quem esteja no poder, mesmo que seja alguém que eu colocou lá, tenho visões comuns, mesmo que tenha sido alguém eleito com o meu voto. Independentemente disso. Quer dizer, essa visão de parar de acreditar no governo e em qualquer governo é você não achar que o governo deve ser o grande protagonista da vida social e política econômica. Exato. Que o governo pode assumir responsabilidades que são minhas. Não, não pode. Quer dizer, o governo se deve existir, e é uma outra discussão que a gente pode ter num outro podcast, ele tem que cumprir determinadas atribuições e não encher o meu saco. A visão conservadora que eu tenho de política é, política e governo não podem encher o meu saco. Se encher, aí eu saio da posição, aí eu vou usar o jiu-jitsu conservador, entendeu? Contra o governo. É, eu também não tenho muita esperança numa mudança profunda de sistema político e tudo mais, realmente não vejo isso nem a curto, nem a médio, nem a longuíssimo prazo, acho que a gente está bem condicionado a seguir assim mesmo, mas obviamente, como eu falo todos os dias nas minhas redes sociais para as pessoas que me acompanham, para os meus alunos, a gente tem que, pelo menos, fazer aquilo de maneira consciente, de maneira prudente, que está ao nosso alcance. É pouco, mas dá o mínimo de diferença que seja na nossa vida, né? Então, isso que você falou de você ter uma visão muito mais racional e fria sobre a política ajuda muito, porque política é paixão, né? A gente sempre se deixa levar por isso. As pessoas têm político de estimação. Têm político de estimação. Então, se você, como você falou, você vota num cara porque ele tem ali promessas e pautas que se assemelham àquilo que você defende, por alguma razão que eu não consigo entender esse fenômeno, aquele cara vira uma espécie de Deus, né? Você macula aquela pessoa, aquela figura e você não faz isso no caso e você acaba vendo aquela pessoa como alguém que vai livrar você de todos os problemas, vai ser de fato um salvador da pátria. E aí é onde mora o erro, porque você acaba mais uma vez depositando toda a sua vida, todas as suas esperanças, todo o seu futuro, dos seus filhos, da sua família, nas mãos de uma elite política que age em benefício próprio. Tem uma frase sobre isso, Mari. Eu não sei de quem é, mas eu aprendi uma aceita. Sempre que você tem uma frase que você não sabe de quem é, fala que é de um chinês, que ninguém vai conseguir investigar se é ou não. E não tem tradução atrás. Pois é, né? Confúcio disse certa vez, é uma brincadeira que o pessoal faz falando que dê um peixe a um homem e ele não passará fome por um dia. Ensine o homem a pescar e ele não passará fome o resto da vida. Pegue o peixe de um homem e dê a outro e ele votará o tempo todo em você. Exato. Então é meio que isso. Porque o Hayek falava isso também, que na democracia, como você vai ser eleito pela maioria, você tem que fazer o que para ser eleito? Compre o apoio da maioria. Então se você conseguir tributar uma minoria, pegar aquilo e distribuir uma parte para a maioria, você está eleito. para o resto da vida. Obrigada. Obrigado.